Os trabalhadores em educação também aceitaram a proposta de reajuste salarial da Prefeitura de Três Lagoas, viu gente? Eles vão ter aí 17% de reajuste. Eu conversei com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Maria Diogo, que também falou desta negociação salarial. Ontem nós tivemos uma assembleia aqui no Sinted 1730, né? E foi repassado minuciosamente a contraproposta da administração, porque, como eu tinha dito anteriormente para vocês, nós rejeitamos a primeira proposta, porque a primeira proposta trazia como parâmetro o piso de 2020. Nessa segunda proposta há um reconhecimento do piso de 2022, mas ele oferece para cumprir o coeficiente de 1,51, 17,05. E aí divide em três vezes, em 6,79, o saldo residual que fica dos 33,23, acrescido do reajuste do piso nacional ano a ano, 2023, 2024, 2025. E eu acho que, sobretudo, o que é importante a gente ratificar aqui é a importância de se manter a política de piso salarial para 20 horas, que acaba esse ano e deveria continuar o ano que vem, mas devido a essa negociação do saldo residual em três anos, nós voltamos na mesa de negociação com o governo municipal em 2025, no segundo semestre, e aí a gente faz um outro projeto de política salarial para a integralização do piso de 20 horas em Três Lagoas. Lembrando, Ana Cristina, que Três Lagoas não ganha o piso para 40 horas. Três Lagoas já ganha acima do piso para 40 horas, né? Já ganhamos 45% a mais do piso para 40 horas, porque temos projeto de política salarial para 20 horas, luta sindical, luta dos trabalhadores em educação daqui de Três Lagoas. A gente vê bem diferente da capital, por exemplo, que lá eles estão reivindicando isso agora, e aqui já é cumprido, inclusive, né? Sim, os únicos municípios que têm projeto de piso salarial para 20 horas é Campo Grande, Três Lagoas, e a rede estadual, que nós já estamos atingindo um coeficiente de 92% a mais do piso para 40 horas. Além, então, quer dizer que para esse ano o reajuste fica 17%, para esse ano, para 2020? É, 17,05 para o Grupo Magistério, Retroativa Janeiro, para o Grupo Administrativo, 12,86, com a inserção agora do cartão Vale Alimentação, que foi uma luta, era uma luta antiga nossa, não ficou ainda com o valor que nós gostaríamos, mas foi aprovado ontem, para um administrativo que ganha até R$ 1.500,00, um cartão de R$ 350,00. E para quem ganha acima de R$ 1.500,00, um cartão de R$ 150,00. E esse valor, para quem ganha acima, que foi um valor que não ficou a contento, mas nós já colocamos para a categoria, que o Sinted vai sentar novamente, vamos tentar fazer uma fórmula de cálculo, para a gente poder ir melhorando isso gradativamente. Agradou vocês a categoria? É um reajuste que você esperava? Não, na verdade, a gente espera o que de fato é proposto, se a gente for falar a nível de magistério, o que é proposto no custo aluno, que seria os R$ 33,23,00, e em Três Lagos chegaria a 38,74, para atingir um coeficiente de 1,51. A gente gostaria sempre do que está previsto. Isso não foi possível, sentamos na mesa, negociamos, voltamos e tentamos entrar num consenso e a categoria ontem acabou aprovando. Mas eu sempre digo que tudo é luta, tudo é luta. Então, eu acho que de tudo isso que ficou, o importante para mim são dois pontos que são essenciais. é o reconhecimento do piso de 2022 e, sobretudo, a extensão do nosso projeto de política salarial de piso para 20 horas, nem que seja discutido em 2025, porque nós não podemos perder isso de vista. Quantos servidores e professores serão beneficiados com esse reajuste, professora? Olha, o ano passado nós tínhamos em torno de efetivos, em torno de 580, quase 600, e de convocados, porque há uma isonomia salarial na rede municipal, em torno de 600. Então, assim, no total, mais ou menos, aproximadamente 1.200 professores. Então, vamos lá. Obrigado.